Lobo Esporte de volta, agora é o seguinte, fim de ano aqui em Pernambuco, de futebol mesmo, tem a tal da Copa Pernambuco, que todo mundo sabe, não é uma competição profissional. Agora, pense que onda que os tricolores não poderiam tirar se tivessem ganho. Afinal, o Santa Cruz que levou o Campeonato Pernambucano desse ano, seria o único time a conquistar título por aqui, então, em 2011, né? Ainda seria o quarto seguido do tricolor na Copa Pernambuco. Só que o esporte não deixou e foi o Náutico quem fez a festa. Esse é apaixonado pelo Santa Cruz. Desde 73. Mas no coração de seu agripino, de 76 anos, o time tricolor não tem exclusividade. Eu gosto do time do Náutico também, eu sou vascaíno desde criança também. Ele veio do Recife para a vitória de Santo Antão para ver o Santinha. Será que esqueceu o Náutico e o Vasco que também jogavam? Olha o raio daqui. Ah, vai assistir a Copa Pernambuco. Se eu vou assistir, vou ouvir. Pouca gente pensou como ele. A entrada era de graça, mas o público foi pequeno no Carneirão. Arquibancadas desertas. A temperatura também não ajudou. Sol forte. Mas não foi o calor que incomodou seu agripino. Foi o esporte. Logo aos dois minutos, Henrique marcou de cabeça. O Santa empatou com o Nunes. O tricolor teve a melhor de todas as chances de ficar na frente. Pênalti. Neto foi para a cobrança. Muita concentração e... Pra fora. No Carneirão, um a um no primeiro tempo. Nos aflitos, o Náutico venceu o Atlético Pernambucano por 2 a 0. Maxwell marcou o primeiro. Anderson fez o segundo. Para alívio do seu agripino. Pra mim é uma satisfação. Ou o Santa Cruz venceu ou o Náutico. Eu não quero que esse esporte vence. Desejo atendido. Guilherme fez 2 a 1 para o Santa Cruz. Mas o esporte não deixou os tricolores se empolgarem. Marquesson deixou tudo igual. O esporte conseguiu o que queria. Como a gente não tinha chance, a gente não queria deixar o título na mão do Santa. O Santa perdeu a chance do Tetra. Não conseguimos, mas ficamos satisfeitos pelo que a equipe criou. Tentamos falar com seu agripino e encontramos o lugar mais vazio. Será que correu para os aflitos? Lá teve festa. Torcida no gramado. Banho de gelo no técnico. Daça na mão. Náutico campeão da Copa Pernambuco. Comemoração por um título inédito para os alvirobros. Seu agripino deve ter ficado feliz.